O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso informa O processo judicial eletrônico está instalado em várias unidades judiciárias do Estado. A partir de 25 de abril, o uso do PJE será obrigatório na 3ª e 4ª Câmara Cíveis de Direito Público e na Turma Reunida de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça. Com isso, ações originárias, agravos de instrumento e mandados de segurança deverão ser protocolados via PJE, sob pena de não serem distribuídos. Processo judicial eletrônico. O futuro da justiça começa aqui.